A Assembleia Legislativa abriu as portas para o debate de situações de violência de gênero na política em Mato Grosso do Sul Dois casos recentes, específicos, já foram denunciados ao Ministério Público O da prefeita de Naviraí, Raiza Matos, e o de Sumara Leal, vereadora da cidade de Cacilândia As duas ocuparam a tribuna aqui da Casa de Leis para falar sobre o assunto Na oportunidade, as duas relataram suas histórias Em vídeo divulgado nas mídias digitais, a prefeita Raiza Matos foi desmoralizada por ser mulher e comparada a uma menina Eu faço uma pergunta para a população de Naviraí Se um homem, um homem com experiência já não dá conta de uma cidade, imagina uma menina A gente tomou a atitude e encaminhou uma representação para a Câmara Para que os vereadores possam analisar a fala desse vereador na Comissão de Ética E também encaminhou uma representação para o Ministério Público Eleitoral Que já foi encaminhado, esse processo interno deles, para a Polícia Federal para que seja investigado Mas o que eu tenho de fala é que as mulheres não podem se calar A gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa ser respeitada Nós temos a mesma capacidade que eles e não é por ser mulher que a gente não vai dar conta Pelo contrário, a gente dá conta sim e muitas vezes melhor que os próprios homens Já em Cacilândia, após o ocorrido na Câmara de Vereadores Onde o presidente da Casa de Leis pediu para que a parlamentar Sumara Leal Usasse o corpo para trabalhar como usa a língua Que se usasse o restante do corpo para trabalhar em prol da sociedade Igual usa a língua para difamar, de repente o município seria muito melhor A polícia também investiga uma perseguição na rodovia, sofrida pela vereadora Sumara não consegue conter a emoção ao relembrar os fatos Eles começaram a perseguição por aproximadamente, acredito que em torno de 10 quilômetros Eu ultrapassava, eu corria, pus a velocidade máxima na via e eles me perseguindo Eu comecei a frear, parei atrás de uma carreta e eles freavam e não me ultrapassavam Nós começamos a ficar assustadas, jogamos o carro para o acostamento E assim eles terminaram a viagem Mas confesso que quando eu cheguei em Cacilândia eu fui surpreendida Um policial me ligou perguntando se estava tudo bem Porque a polícia tinha sido acionada pelo presidente da Câmara Para me esperar na entrada da rodovia do nosso município Alegando que eu estava carregando de maneira irregular passageiros Sendo que eu tinha uma autorização prévia A polícia se recusou porque carregar passageiros para a polícia não é crime Se pelo regimento interno tinha alguma irregularidade Seria a Câmara que teria que investigar Mas eu tinha as autorizações, não estava cometendo nenhuma irregularidade Então eu confesso que como na honra política eles não podem me atingir em nada Eles estão tentando pegar alguma falha pessoal, alguma falha do meu trabalho Para atingir a minha reputação Infelizmente é o que acontece com nós mulheres E nós não podemos nos calar, nós não iremos nos calar Durante a sessão os deputados prestaram solidariedade à prefeita e à vereadora E disseram que o parlamento trabalha também criando leis para combater casos assim Depois de hoje com essa participação dessas mulheres aqui O parlamento estadual abrindo para esse debate que é muito importante Aqui é a casa do povo E é esse tipo de debate que a gente tem que trazer para cá Projeto de leis que impactam na sociedade Agora esse tipo de tema tem que vir para cá sim E eu creio que a partir de hoje Muitas mulheres vereadoras, prefeitas de Mato Grosso do Sul Elas vão se atentar em saber que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Vai estender as mãos para elas Sou solidário, repudio essa ação do presidente da Câmara De Castilândia E digo que é um desrespeito Ao mandato que V. Exª teve no voto Então não se deixe abater Essa casa está com você Aonde precisar, nossa moção de repúdio vai caminhar Está dali a Nogueira E os outros 23 deputados dessa casa Somos solidários Que conte aqui com essa casa O que precisar E você vai ter sempre o nosso apoio E aqui a gente respeita a mulher Vale lembrar que o governo sul-mato-grossense Sancionou neste mês de março de 2024 A lei de número 6.206 Que cria o Estatuto da Mulher Parlamentar Que intensifica ações em prol das mulheres Que ocupam cargos públicos Contra a violência de gênero E aí Obrigado.